Em São São Paulo, com uma força, Jair Boel, com uma força, ação do Poguês, Bramilho, Pimbo do Oeste, Bramilho, Justine Kiel, com uma força, Correia Adri, Leneia, Gabrieles, Pabancas, com uma força, uma força, ação do Pichar, ação do Pichar, e ação do Pichar, e ação do Pichar, e ação do Pichar, e ação do Pichar, Tchau, 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 tchau.